Olá, eu sou Hortência Santana e estamos começando mais um Agenda Uefes, com informações dos eventos relacionados à Universidade Estadual de Feira de Santana para essa semana. Estão abertas até o dia 31 de outubro as inscrições para os cursos de especialização em ensino de ciências, Ciências E10, e em gestão escolar na modalidade EAD pelo programa Universidade Aberta do Brasil. O curso de ensino de ciências é voltado para professores dos sistemas públicos, nos ensinos fundamental e médio, e o de gestão escolar para profissionais da educação que atuam ou desejam atuar na gestão escolar. O link para a inscrição se encontra na descrição do vídeo. O Sinteste convida todos os servidores da Uefes a participarem das celebrações em homenagem ao Dia do Servidor Público, no dia 1 de novembro, a partir das 8h30, na quadra coberta do LAF, atrás do módulo 2. A programação incluirá momentos de saúde, café da manhã, atração musical e feira de empreendedores. Não percam! O Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana realiza, no dia 1º de novembro, a 46ª edição do Festival de Violeiros de Feira de Santana. O evento, que começa às 18h, no Teatro Universitário do Cuca, é gratuito e traz uma disputa de repente entre cinco duplas de violeiros de diferentes estados nordestinos, além de uma apresentação do repentista baiano Bully Bully. Mais informações sobre o evento na descrição do vídeo. Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de leituras discursivas, promovida pela Uefes e pelo Grupo de Pesquisa Leitura, Sociedade e Produção de Discursos, que serão quatro encontros em novembro, sempre às quintas-feiras, das 14h às 16h30, com carga horária de 10h. Para mais informações, acesse o link abaixo. O Agenda Uefes de hoje fica por aqui. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto